Divaldo Schuick, PT São José, vereador. Bom, boa noite ao presidente, boa noite, boa noite, silvas, vereadoras, vereadores, presentes, que nos acompanhem pela TV Câmara. Eu primeiro quero reafirmar o convite para amanhã às 19 horas para a solenidade para a sessão especial em conmemoração aos 10 anos da Fundação dos Sindicatos Empregados do Comércio de São José e região. Então, nesta casa, que é a casa do povo. Bom, eu não sou exatamente especialista da área, eu vou aguardar e quero acompanhar a manifestação da nossa Secretária de Saúde, mas uma sugestão que eu acho que poderíamos fazer como indicação que todos os órgãos do município, onde tanto o Executivo tem a função de administrar, facilita principalmente, e que estão em funcionamento, facilitar hidratação. Hidratação, eu vejo que, por exemplo, algumas escolas aí desbloquearam os bebedouros, mas tem água filtrada, que eu não levo só a canequinha. Mas que bombona livre, emergencial, bombona d'água, material descartável. Hidratação é fundamental nessa hora para quem está funcionando, material descartável, descartável mesmo e tal. Então, é uma sugestão que eu faço nessa tribuna, porque em um dos principais, em termos além da questão da ventilação, a questão dos contatos, álcool gel, álcool gel é fundamental, e hidratação. É uma sugestão que eu dou a todas e todos, que é fundamental. Bom, eu vou tratar de um assunto que eu já gostaria que tivesse sido sanado. Particularmente, eu vou falar ao vereador Neri Amaral, a vereadora Mari Guilherme, que estivemos junto conosco na negociação, dos dentistas ou prefeito municipal, a paralisação perdura, é um desgaste extremo para todos, principalmente a população, para os profissionais da área, para o executivo. Então, eu coloquei na mesa, naquele dia da negociação, e sem demagogia, três pontos, tentando ser uma ponte para superarmos esse impasse. Primeiro ponto, que eu acho que resolve a questão da paralisação. E tem um ruído muito forte, que parece que antes de discutir a pauta em si, tem uma medição de força. Não, primeiro para, não, nós não paramos enquanto não. Não, a minha sugestão, que haja uma sinalização da extensão da gratificação de especialidade aos dentistas, junto com a paralisação. Eu acho que, primeiro, esse ponto resolve. Esse ponto resolve. Extenda a gratificação e, conjunto, para-se o movimento, o retorno ao trabalho. Porque a sensação que dá é que está pedindo força e eu acho que não é de interesse. Inclusive, eu acho que essa coisa está extrapolando. Então, viradoneirinho, eu sei que o senhor tem trabalhado muito no sentido. A nossa sugestão é que, de fato, se estenda, porque é uma questão de isonomia mesmo, em analogia aos médicos. E, na sequência, os outros dois pontos. Quais sejam? A secretaria, junto aos órgãos competentes, o Ministério de Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, a implantação do programa odontológico, do programa de saúde da família. Que é um dos poucos municípios no Brasil que não tem esse programa, onde já está instalado. Inclusive, priorizando o nosso dentista até para aumentar a despesa. Então, é o segundo ponto. E o terceiro, e aí eu sei que tem uma preocupação executiva, que é razoável, que é a questão de... E é essa a verificação que começou com os médicos, estendo dentistas, não cria uma cadeia. Eu acho que a cadeia tem uma forma de ser resolvida. É a implantação do grupo que vai buscar a viabilização da implantação do plano de cargo, carreira e salário na área de saúde. Eu estava conversando com a vereadora Mery, que teve uma experiência interessante na implantação de sistemáticas semelhantes na educação. Não é o melhor plano do mundo que está implantado na Secretaria de Educação, foi implantado na gestão anterior. Mas ele é satisfatório, harmoniza. Então, são três pontos. Resolve a gratificação, até para... Para ser uma coisa complicada. A população acaba pagando a conta, o executivo desgaste. E eu já fui líder de várias greves. E olha, a greve é muito bom quando acaba. O bom que ela não existe. Mas é uma situação, é um instrumento do trabalhador. Então, vamos nos colocar à disposição para continuar a ser a ponto para resolver esse problema. Sem demagogia, eu estou novamente à disposição para a superação desse passo. Por quê? Porque eu acho que a questão central é o plano de cargo, carreira e salários. Porque o principal, eu vejo aí na área da saúde, e eu reitero dessa tribuna, saúde não é simplesmente a ausência de doença, são vários programas, tá? O principal instrumento para a promoção de saúde são os seus recursos humanos. Equipamentos, instalações, são importantes. Mas os recursos humanos são fundamentais. E todo mundo, por uma ordem natural da vida, quer viver mais. Antropológico, ele falando, o homem levou 12 anos para chegar a atingir 28 anos. A partir da década de 40, 50, aí com a questão do saneamento, a vida foi se prolongando. Então, nós temos obrigação de implantar essas melhorias no nosso município. E aí, eu vou pegar emprestado, o prefeito, a frase ele diz que, infelizmente, de São José, é uma referência negativa na área da saúde, dita aos códigos dentistas. E é verdade. Então, vamos resolver esse plano de dentista, o banco de cargos, carreira e salários. Até porque é o seguinte, nem existem municípios discutindo, tipo, protocolo de Manchester. Que é uma situação que, não vou colocar agora, se a gente não tem nem o básico dos funcionários. Porque o protocolo de Manchester é um método de atendimento que vai ter de programas de prevenção até a alta complexidade, que já está sendo implantado pioneiramente em algumas cidades, como se em Minas Gerais, está começando a ser estudado já desde a gestão anterior e aprofundado agora em João Vila, e tem verba federal para isso. Então, vamos nos tendenciar. Então, eu peço, sim, paz. E para finalizar, vereador Marcos Caleta, vereador Mary Ray, não é só questão do POP. São José não pode ser a cidade do Jateiro. Eu digo, infelizmente, o centro histórico já teve muita coisa aqui. E eu acho que está de parabéns o nosso presidente, a Mali, querendo melhorar a nossa Câmara. Porque aqui tem que ser o centro político. Mas São José também não pode ser do Jateiro. Porque nesse protocolo de Manchester, que eu falo, fala em alta complexidade. E existem várias forças querendo levar o Instituto de Cardiologia, que hoje é anexo ao Hospital Regional, para trás do Hospital de Rio Ramos, lá na Agronômica. E hoje o coração da grande São José, do negro da grande São José, é aqui. Então, eu penso que já existe projeto, já existem possibilidades de viabilizar um Instituto de Cardiologia anexo ao Hospital Regional de São José. O mais caro já está dado. É aquilo que eu falei. São os recursos humanos. Claro que precisamos recolocar e continuar o treinamento de forma contínua. A segunda coisa mais cara já está dada. É só continuar adaptando as tecnologias de alta complexidade. É só transferir para o prédio. O menos caro é construir o prédio. Então, num segundo momento, superado esse problema aí, dessa gripe e tal, eu vou sugerir, vou inclusive, já teve uma audiência na legislatura passada, né, o vereador Neri, o presidente Amorim, sobre o Regional e o Instituto de Cardiologia. Precisamos retomar com força. Para construir o Instituto de Cardiologia anexo ao Hospital Regional, a gente consegue liberar, então, de 60 leitos para o Hospital Regional, que sempre está lotado. Consegue melhorar a área de ambulatório. Inclusive, já vamos construir um mini centro de convenções, que também essa área de estudo gera emprego e venda para muita gente. Eu mesmo, uma vez, eu estou explorando, eu vou a São Paulo fazer cursos e tiro um bom dinheirinho do bolso. Vamos deixar esse dinheirinho aqui na nossa região programando cursos. Então, eu penso que toda essa área de saúde, não só promover saúde, mas também a partir da saúde, que hoje nós temos a cardiologia, a alfotau, a psiquiatria, a gente pode ser uma cidade de excelência, inclusive, da área de saúde. Por que só atravessamos a ponte? Vários programas, inclusive, da Universidade Federal e outras universidades, a gente pode enfrentar aqui. Mas, antes de tudo, vamos dar uma prova inequívoca que nós queremos alguma coisa. Vamos encerrar essa greve dos dentistas, que seja bom para todo mundo. Quando só um lado vence, todos pegam. Eu acho que a gente tem que pegar uma coisa mutuamente vantajosa, vamos novamente nos colocar numa ponte, vamos tentar resolver os problemas dentistas. E para evitar o encadeamento das reivindicações, para encerrar o acidente, eu sugiro a viabilização do grupo que vai estudar a implantação do plano KKG de salários. Muito obrigado.